Legenda por Sônia Ruberti 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 11.00 11.00 11.00 Eu estou usando burroque Burroque é o que? Não sei o burroque Eu estou usando pescais Falei of Fire Falei of Fire Falei de onde? 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 Eu não sei, 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 eu não sei Sim, também não tem Harim Sim, também não tem Harim Então você não tem Harim? Não Aqui não tem porATACA Então você não escolha? Não Não tem Por quê? Não sei Tudo bem Tudo bem O que é o que é isso? O Harim Você tem, mas deve ter feita Se não tem feita, se não tem feita Se não tem feita, se não tem feita Se não tem feita, mas tem feita eume de novo eume de novo porque atrair a vila a vila dovel qual é a vila linda oVila a vila de novo a vila dovel a vila dovel que não vai já está mas você quer falar usá-me aqui no lugar ahahahah o padre Defina o reforço do que fazer quatro O reforço, ah, você quiser? Vou, vou... As se derrubar uma reforço um reforço Ah, se você não vai acreditar Rezar mim uma reforço um reforço um reforço um reforço Se você quer dizer um reforço um reforço, ele faz uma reforço um reforço Vamos ver a reib até hoje, ele vai para dar um reforço Diz o reforço um reforço, ele vai para dar um reforço De estar um reforço simuló o homem que a ser que o pariu pró e não é o flasher flasher coisinha é um bebá flasher não é o flasher não é o flasher flasher, se eu a ficar quando saí e o que é o que é o arco é o trabalho dele ele se dá, ele a ficar fic superior o arco ele se dá para o arco suportinho ele se dá a ficar mais tempo mas agora ele se dá não ele se de volta que ela God ele se dá pra de um homem que a ficar com o homem sobre o homem Alhamdulillah 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 Tem alguém que se casse Mas é um arim ala Então como é isso? Masalah de terra Tem muita terra? Tem muita terra 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 Por que terra terra? Não é um arim Você quer comprar o arim? Por que terra? Por que terra? É um arim É um arim Não é um arim Pode ver? Pode ver Pode ver Tem muita terra Tem muita terra Tem muita terra Tem muita Tem muita Vera Tem muita coisa Tem muita OLAD Tem muita aprender A sébruzz F Ó— Oul— OU guy? Como é? E course Ah, a man then Tá achando antes Eu já te amarram que o nosso trabalho ao nosso trabalho a gente quer ter muito dinheiro a gente vai pra ficar Jamal não é... não é... a gente vai ter muito tempo aqui da minha mãe mas eu não tenho que estar com isso na rua, aqui está... A gente quer ter muito dinheiro Ah! Ah, uang, uang. Você não viu? Tô, o arco está terminando. O arco está terminando. Com pessoas que são as pessoas. Nós, como um homem, que é melhor. Não, não até quer vender o arco. Ah, se não quer vender o arco, não tem o arco está no arco. Como é, não tem o arco? Como é o arco, não tem o arco? aí apa ah nikah nikah emangnya kamu udah punya calon wangkabut bakal nascido nabih juga a ne ane nasi ante Harim hariam mórhøk sef daí doma s Colonel namun asef poww ajarim horas e-miss de a kongnya kamu mau 목as mana set no yang gapapada kata wanasih bug Mãe, 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 Mrs. Tomefe, Pomefe, Pomefe. Ehh, ma meine fala que eu não tenho para oferta. Ah, não tenho... Agora doua peta, eu não tenho para... Ah, como se eu já não lhe dará? E eu, como eu tenho para fazer todas as antes? Então, então, então Não, não Por quê? Por quê? Isso é um Asep Asep Suhirman Ah, não é Por quê? Eu sou de Asep Eu sou de aqui Como um povo não vai vender para o Asep Por quê? Por quê? Não pode envelope você que ele para o Asep porque aqui vai seguir para a grandeza é o se쳐 primeiro Bisa minacalim Bener, duas duas Sabe Ini kan tanah Dari nenek moyang Apa lagi tanah dari nenek moyang Harus saya pertahankan Apa untungnya Ente mepertahankan tanah Ini kelahiran saya di sini Kalau tanah-tanah ini dijual Saya mau tinggal di mana Ente ikut anak saja Di mana Ke Arab Ke Arab, não tem que terá sawah Ada, banyak Ente pokoknya juga saya punya tanah Tenang saja Ente ada sawah buat ente, maaf Ente sawah itu? Ada Cantik nomor saya Buat ente Tuh, Pak Mending dijual saja Jangan kamu mengerti Jangan Coba, jangan kamu renungkan Pikirkan Saudara-saudara kita juga Yang tanahnya dijual Yang kebunnya dijual Sama orang-orang asing Sekarang tinggal di mana Sudah Sudah Jarang ketemu Sama kita Sudah hampir habis Tanah kita ini Sudah hampir habis Ntar juga Tumpah bisa beli lagi Kalau tanah mas Gampang Yang penting Udah bisa nikah Abah bisa punya mamah baru Kan katawan abut juga Semua Bakal Indah Bakal indah Kalau nikah ente Nggak bakal garatan lagi Indah Indah Ini Sawah Lahan pertanian Tinggal segini Masa Masih mau didual Macam-macam Zaman sekarang Pabrik Pabrik Tuh Udah semuanya Udah Pabrik Rumahan Jadi kan Ini Sayang Atau dijual Cuman Sakyokyo Duna Wah Abah mau jual Eka Mana-mana Wan Apa Lagi ngapain Wan Anah lagi Lihat ente punya tanah Bagus Luas Sudah jual Saja Sama Anah Bilang sama Abah Beneran Wan Acepte Mau cari tanah Disini Betul Masa Itu tidak Persaya Sama Anah Atau Kita dilihat Anah Farkir Helikopter Di sana Di atas Pocok Bambu Masa Ente tidak Lihat Anah Tidak Punya Uang Tidak Punya Fulus Kalau Udah Enggak Masalah Ini Mau Dijual Mau Dijimanain Sama Wan Acept Tapi Si Abah Yang Susah Ma Ente Bilang Sama Si Abah Abah Kalau Misalkan Ente Punya Jual Eh Punya Tanya Jual Sama Aneh Ente Banyak Fulus Ente Banyak Mobil Banyak Rumah Pohon Ini Semua Anah Beli Berapa Ferdawannya Sultan Bebas Bakal Seperti Anah Ente Banyak Fulus Asli Tidak Taman Saya Tidak Pake Bohong Anah Pake Cap Halal Langsung Stamfel Tapi Kenapa Lagi Ngomong Sama Si Abah Gimana Ente Cukup Bila Sama Si Abah Kalau Abah Bidah Tanah Abah Jual Abah Banyak Fulus Abah Bisa Jalan Jalan Jangan Kan Abah Jalan Jalan Keluar Negeri Keluar Akhir Ya Ya Kalau Gitu Sama Wan Aset Ujang Antar ke Si Abah Oke Nanti Saya Antar Ayo Kemana Si Abah Sekarang Jangan Dinanti Nanti Sekarang Sekarang Aja Kita Tunggu Itu Fon Kurba Siapa Mana Kenapa Itu Ditanam Pohon Kepaya Aneh Gila Kurma Talib Talib Mucing Karurum Mucing Karurum Wah Wah Bersambung Sekarang Sudah Sudah Bawa Uang Bawa Beli Tanah Kita Bang Menemah Ke Menemah Ke Kau Gak Jual Tanah Sakit Kau Buat Nikah Ya Pak Nikah Gak Usah Jual Tanah Jual Apa Jual Sawah Sama Saja Tidak Kesalah Kamu Bagaimana Wawan 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 Asep Wawan Asep Kenapa Mau apa lagi Itu Tanah Ente Yang luas Kenapa Tidak Mau Hanya Jual Gak Pernah Dijual Kenapa Ini Mas Sayang Ini Saya Gak Pernah Jual Tanah Mau 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 Dikit Mau Bah Dari Anak Ente Katanya Mau Dijual Saya Tanah Bagaimana Kamu Majang Jangankan Buat Nikah Uangnya Sisanya Buat Beli 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 Rumah Apah Tih Buat Beli Motor Pokoknya Mah Jadi Kita Tidak Dua Aja Bah Ya Betul Kalau Mau Nanti Saya punya Pulus Ente Tambahin Sama Ente Tuh Ditambahin Sama Masih tidak Tidak Anak Ente Tadi Bilang Saya Sudah Bilang Ya Ente Hampir Saja Maaf Laki Semangatnya Ana Ana Untama Ente Unta Tuh Bagaimana Gimana Abah Jual Aja Ente Kalau begitu Abah Enggak Enggak Jual Jual Tuh Abah Kira Mau Ente Jual Abah Ini Gimana Unta Ngarab Itu Keteknya Ada Empat Tuh Ada Empat Abah Benar Jangankan Empat Dua Juga Bau Ketek Mana Yang Namanya Ketek Kenapa Lagi Empat Ana Tambah Lagi Sama Burung Unta Yang Lutut Dibelakang Unta Yang Lutut Dibelakang Ente Suka Bagaimana Abah Jangan Sama Burung Unta Burung Hantung Boleh Apa Bu 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 Yang Seperti One Aset Saya Mirip Bu Ganteng Iya Hahaha Ente Ada kaji Handphone Ada kaji Handphone Dikaji Lagi Handphone Gimana Saya Mas Sementara Ini Kepikiran Untuk Menjual Tanah Anak Tidak Tidak Untuk Apa Mempertahankan Tanah Ini Untuk Ini Pokoknya Keindahan Keindahan Dan Anak Anak Cucu Saya Nanti Gimana Mau Bertani Kalau Sawah Sudah Tidak Ada Gimana Ini Tidak Mau Jual Tanah Tidak Jual Saya Mas Bahlul Ente Sudah 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 Bawa Lagi Ceng Bawa Lagi Anda Mau Cari Lagi Tidak Cari Lagi Cari Tidak Tidak Jari Benda Handphone Pokoknya Harus Jual Kamu Tahu 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 Tidak O que é que faz? Baga que eu tinha cintão Não, não? Não, não. Seu que nós... Para que... Para que eu, para que eu, eu bawa um abanço e a sua cintão Ah, não é... A quem é que eu? A quem é? Seu que eu faria Mas aqui é um pouco debir nas descanais, como se põe vegetais? Para verão, para verão Oh,였습니다 Vamos lá 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 o o o o o o o o quando a o o o o o o o Olha só que Pai. Por que? Se eu não tenho um trabalho eu vou agora. Tenho maruziado. Bom dia, eu tenho um trabalho. Um dia que não tenha aceito de não se inscrever. Certo. Já me disse perguntei. Tá? Não tenho смысла ganhar um trabalho. Não tenho preciso. Não tenho dinheiro. Quem quer ganhar dinheiro, não tenho dinheiro? Como você quer ganhar um trabalho pra palavra? agora Dom, não inclui a pedagógica é só um pouco né? dibagão Authority é só um pouco não custo só um pouco é só um pouco não custo não custa um pouco de um pouco agora você pode apenas dar um pouco para oitrone só um pouco toda um pouco não custa quando é o lugar para não é muito bom se você não precisa de um ar carro não precisa de um arco o greatness é muito para fazer quando temos um arco de um arco não precisa de um arco se você não precisa de um arco para comer f выглядova tem um seriado para comer cireira para comer cireira para não comer daging não vamos lá ou não vamos lá não vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vende mais para ser vende mais para ser Frauen Tia Alem! Não é que eu vá. Não é que eu vá. Você não vai lá. Só para você ir. Estou no aromão. É muito bom. Está mentindo. Não é que eu vá. Você quer que eu vá. Para que eu vá. Não vá. Colar do outro! Não vá. Não vá. Eu vou. Olá, 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 olá.